Hey guys, welcome to the most unexpected series of all time Pokémon Sword and Shield A série que eu sei que todos vocês queriam ver O episódio mais incrível de todos Por quê? Porque eu não sei Alguma coisa vai acontecer Porque deu cliffhanger no último Então, Sônia, tem um item aqui, peraí Max Revive Ah, o que tá rolando lá em cima? Ah, ok, você também não sabe? Você não vai me dar uma cutscene? Ok, então Vamos lá pra cima Alguma coisa aconteceu Uma explosão nos pegou de surpresa E WTF, é o Bad É o Bad? Seu nome eu não me lembro, mas Bad Destrua Destrua tudo isso Nós vamos encontrar todas as estrelas da sorte Ah Só atrapalhando Nós temos que dar ao presidente Todas as estrelas da sorte que ele quiser Copper Rush Se você realmente quer Se acha o Pokémon no presidente Então você deveria dar a ele O que ele deseja Ah Foi isso? Era um elefante batendo na parede? Ah, Céus Você de novo? Então você acha que pode Começar a coletar as estrelas da sorte E dar a isso como favor para o presidente? É isso que você pensa? Entendo Então você tem algumas bolas Ou não, talvez eu sou uma garota Mas eu não permitirei você entrar no meu caminho Essa não É uma batalha contra o incrível O Almighty Bad Bad Eu não sei O Almofadinhas Ele trouxe esse Pokémon de novo Cinderace Vamos só mostrar para ele Do que a gente é feito Eu acabei de voltar no Poké Center Eu tenho 5 PPs aqui No meu Powerball Eu acho que poderia ser um pouco apelação Eu queria um Power Corp Square Mas não Vamos acabar com isso do jeito mais rápido Que a gente conhece Cinderace Mostra para ele Do que você é feito E assim nós conseguimos Derrotar o Bad Com apenas uma Fireball Eu sei Ele deve ter desistido De ser um mestre Pokémon Depois dessa batalha Eu te vinguei Hop Mas Como? Como você consegue entrar no meu caminho Dessa forma? Eu fui escolhido pelo presidente Era eu que deveria derrotar o campeão Eu sou Eu sou um treinador de elite Que tinha um grande futuro Na região de Galar Desafio anti-bad Uh-oh Eu me perguntava De onde estava vindo esse barulho E o que aconteceu Com o Pokémon Copperhead Que o Presidente havia perdido Eu não acredito Que você tentou usar O Pokémon no presidente Para destruir isso Que liga para essas ruínas Ancestrais Afinal Vocês querem defender Pokémon Sem nenhum propósito Afinal Como vocês esperam Que eu consiga apoiar O presidente Dessa maneira? Jovem Bad Bad, Bad Jovem Bad Dói em mim Ter que dizer isso Mas Eu estou muito desapontado É verdade Que fui eu Que te encontrei Quando você estava sozinho Eu vi um talento em você Você me lembrou Um pouco de mim Quando eu era mais jovem É por isso Que eu te enviei Para a escola de treinadores Para dar a você Uma chance de sucesso Mas tentar destruir O mural Uma parte da história De Galar Você não mostra amor A Galar A toda a cidade de Galar Você claramente Não merece A recompensa Do desafio de ginásio Decidiremos o que faremos Com você mais tarde Por hora É melhor você voltar Para Hammerlock Olha a cara dele Você está brincando né? Você está me desqualificando O desafio de ginásio Mas Foi você Que me recomendou Tem Milhares de outras maneiras Para resolvermos isso Porque você está escolhendo O pior de todas Ah Bad Bad Jovem Bad Desafiante Bad Eu estarei Pegando todas Essas estrelas Da sorte Que você tem aí Ah Ok Eu acho que eles Pegaram um pouco Pesados demais Com ele Mas Eu não estou nem aí Ele teve que merecia Ah Sônia E Anne também É uma vergonha Que vocês tenham visto isso É um grande desastre Ah Relaxa Eu já vi coisa pior do Bad Eu jamais iria querer Que um desafiante Fizesse alguma coisa assim Por algum motivo Ainda assim Nós precisamos manter as coisas O mais esportivas possível Ai Ai Sabe Durante Uma das partidas Do Bad Eu ouvi O Anucer te dizendo Que o Bad Não tinha uma família Aparentemente Era o Rosie Quem cuidou do Bad Durante Muito tempo E o Bad Estava batalhando Pelo bem do presidente Hum Mas que Péssima O rei viravolta Eu espero Que o mural Sobreviva No fim das contas Oh Oh O que? A piscina? Que olhos majestosos Meu Deus Eu te amo Sônia Por que que todo jogo Que eu jogo Tem que ter um crush Em alguma garota 2D? Não é uma Brilhante reviravolta Mas As ruínas Trouxeram uma luz Para ver O que você acha Que isso tem a ver Com a lenda de Galar? Ah Uma espada e um escudo Exatamente Mais do que qualquer herói Há duas coisas Que aparecem E são outros pokémon Não só isso Mas esse pokémon Parece estar segurando Uma espada e um escudo E é como se eles Estivessem usando Essas armas Alguma coisa Parece interessante Para você? É... Uh-oh Calma O herói Que na verdade Eram dois Ou a tapeçaria? A gente acabou De ver a tapeçaria Talvez essa Seja a resposta Né? Eu espero que sim Ah Boa observação Eu espero que essa Seja a resposta certa Tem dois heróis Mas Nesse caso Há apenas uma estátua deles Lá no Burial Drop Não é? É no hotel Mais do que qualquer Estátua de herói Ou numa velha tapeçaria Essas ruínas Anciões Realmente nos mostram A verdade Pera Então O que significa Que Eu acho que Estou entendendo Uma espada A espada É um pokémon? É um pokémon Aham Eu estava pensando A mesma coisa Pera Sério Eu não estava Pensando nisso Parece que Em algum momento Da história Uma espada E um escudo Foram combinadas Na verdade Em um só pokémon Cara Eu acho que Eu entendi Qual é a história Desse lugar Mas então Por que Que eles sumiram Da história? Dois jovens heróis Uma espada E um escudo Que na verdade São pokémon Mas Por que A verdade Dessas ruínas Estava escondida E escondendo Suas histórias Que São na verdade Uma obra de arte Cara Eu estou entendendo Mano Com a sua ajuda Eu acho que Nós vamos conseguir Fazer ótimas Descobertas Aqui Obrigada Eu vou te dar Um pouco Descer aqui Para poder te agradecer E Parabenizar Por vencer O ginásio Ok Eu acho que Você vai fazer Você vai para Bolon Ou sei lá o que Essa cidade aí Cara Eu estou entendendo Qual é desse lugar Aparentemente É como se Tivesse alguém Escondendo A verdade De que Era um pokémon Recriando a história Como se fossem Dois heróis E não dois pokémon E essa Essa coisa aí Estava escondendo Essa verdade Mas por que Que alguém Esconderia Que era um pokémon Os heróis Mano Se for isso Eu sou muito Fivehead Meu Deus É como se Alguém não quisesse Que a gente soubesse Da história verdadeira De serem pokémon Os heróis Então eles fizeram Pessoas serem heróis Porque é o que Mais Funciona Sabe Oh pera Eu tenho item aqui Sarpis Eu tenho É como É Meu Deus Eu tô Explodindo Minha mente Agora Mas isso É incrível Só de pensar Que A história Finalmente Tá indo Mais a fundo Isso é Interessante E também Pelo fato Se eu tiver Certo E descobrir Isso Significa Que a história É muito Rasa Mesmo Indo fundo É porque Ela é muito Rasa E foi Fácil De descobrir Foi a primeira Coisa Que veio Na minha Cabeça Ok Pokémon Cuidei já De vocês Vamos dar O fora Daqui Agora Para a próxima Cidade De bala Sei lá O que Eu acho Que é lá Em cima Então Eu vou ter Que voltar Na verdade Eu podia ir Lá pra cima Já desde o início Mas tem uma coisa Que eu quero mostrar Pra vocês Que eu não mostrei Até hoje Não é aqui É Aqui Ah droga Não Apertei o botão Errado Lickard Aqui Eu quero mostrar Pra vocês Todas as figurinhas Que eu tenho Todos os cartões Olha Temos da Bea Da Bea Do Rayhan Do Cabu Do Bad Do Rose Da Nessa Do Milo Do Leon E do Hop Eu não tinha visto Do Hop ainda E nossa É o mais bonito De todos É que Bom Agora sim Acho legal Eles não mostram Isso no jogo Até que você Pegue eles De fato E abra ali No inventário Então Maneiro Eles não mostrarem Isso A gente pode Coletar eles online Também Seria muito maneiro Entrar online E jogar com as pessoas Hoje pra poder Pegar o Lickard Deles Tipo Fazer uma coleção Dos Lickard De pessoas Que nós já Batalhamos Essa é a floresta Meu Deus Essa é a floresta Daquela Livestria De 24 horas Que todo mundo Ficou perdendo 24 horas Pra porcaria Nenhuma Se você Assistiu Aquela Livestria Eu sinto Muito Você é Muito Otário Digo Wait What Ah Eu não sabia Que eu ia entrar Numa batalha Com você Ok Cinderace Você já sabe O que fazer Meu Deus Eu não esperava Por isso Eu só tava Eu incomodei ele Talvez Eu mexi No habitat dele Talvez tenha sido Oh meu Deus Cinderace Parecia que ele ia dar Um chute Mas na verdade Ele foi chutado Será que eu ganho Dele aqui Foi Nice Eu poderia Tentar capturá-lo Poderia Mas Eu também Legal Que tipo de pokémon A gente pode encontrar Aqui Legal Velho Esse lugar Oh Wait Tem um pokémon Ali Eu não quero Muita briga Agora pra falar Verdade Só quero Saber Qual é o meu Descino Pra onde eu tô Indo Passando por esse Caminho todo É um pouco Ruim pra mim Porque Tá muito escuro No meu monitor Eu não consigo Enxergar onde tem Mato ou não Aqui eu consigo Enxergar obviamente Mas Calma Vamos ver qual É o pokémon Daqui Ok É um pokémon Poison Eu acho Tá Isso é bom Ou ruim Eu não sei Acho que já era Esperado que ele Seria poison Mas esse lugar Aqui também Pode ter Pokémon Fada Porque Lembra muito Uma floresta Com cogumelos E tal Lembra muito Tipo fada Também Mas cogumelos Místicos WTF Eu tô paralisado Ah sério Cara Não Me diz que eu não vou levar Meia hora Nessa batalha Eu levei Meia hora Nessa batalha Minha nossa Cara Que saco Eu toda hora Ficava paralisado Poderia trocar Pra outro pokémon Poderia Mas eu não Preguiça Sabe Preguiça Counter Eu acho que eu vou colocar No lugar do Quick Attack Eu não tô mais usando Muito o Quick Attack Ele é bem fraco Agora Então Mesmo que ele tenha Bastante agilidade Não sei Acho que o Counter É mais legal Eu posso pegar Essas habilidades A qualquer hora Vocês nos comentários Ficou indignados Quando eu troco Alguma habilidade Mas eu posso Pegá-las a qualquer hora Lá no Poké Center Dá pra trocar Então Se uma hora Eu sentir que eu preciso Melhorar meu Pokémon De alguma forma Pra lutar Eu vou Melhorar ele lá No Poké Center Trocando as habilidades Vocês me dizem qual for Eu só não gosto De Babysitting Eu sei que eu não sou O melhor jogador De Pokémon da história Mas Eu acho um saco Babysitting Então Apenas manerem isso Pode ser Eu gosto Eu ouço a dica de vocês Eu leio todos os comentários Eu ouço a dica de vocês Mas Às vezes Algumas pessoas Passam dos limites Ficam estressadas Com a minha nubice E cá estamos nós Balonela Eu não li de novo Ai que saco Uh É um ginásio tipo fada Ou tipo borboleta Quem sabe Não Que legal Ok Então Se eu não me engano Fraqueza tipo fada É Poison Steel Oh Foi sem querer isso Isso não Alguma coisa vai aparecer aqui Não Você Você não quer vir não Ok Ah E se eu dançar na sua frente O que acontece se eu dançar na sua frente Dança menina Meu Deus Dança É muito difícil dançar no Joy-Con Você não dança comigo Tá legal Tudo bem Eu gostei desse lugar Cara Ele é bem Diferente das outras cidades Que a gente visitou E tem Pokémon vivo Tipo Voando Andando por aí Por todo Você é o cara Que me amou a trabalhão Nossa velho Como eu te odeio Mas foi uma boa batalha Eu quase perdi Fiquei com 3 de HP Com o meu último Pokémon É legal Pode Já calar a boca Ele tá falando Do meu Scorbun Scorbun é uma espécie diferente Assim como Season Pad É diferente também Blá 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 Eu acho que se você Tá pensando nisso Então não tem problema Chamar o seu Chamar de Pokémon Pera Tu quer que eu te chame de Pokémon? O que? Você não se preocupa comigo? Mesmo que eu tenha uma lógica Meio Duvidosa Eu quero me tornar um Pokémon Uma hora Você tá drogado Você realmente Fumou esses cogumelos Eu tenho certeza disso É fumar a cogumela Que fala Provavelmente né Eu não sei Não fumem cogumelos Nem cheirem eles Nem Comer pode Champião é muito bom E Shimeji também Mas Shimeji enjoa Tem uma hora que fica muito ruim Faz mal pro estômago Eu acho Quando você come demais Tudo faz mal pro estômago Quando você come demais Por que eu tô falando com esse cara ainda? Sinceramente velho Ahn Cara Que lugar bonito velho Eu mal vejo a hora naquele ginásio Calma Deixa eu só Desvendar os outros mistérios Desse lugar Rest Perfeito Pra colocar no meu Snorlax Que por acaso Eu já posso ir atrás dele Eu só não acho que eu vou precisar dele aqui no próximo ginásio Mas eu quero ter um Snorlax Custo o que custar Eu já tenho nível pra pegar um Então Cara O mal vejo a hora Eu não sei quanto tempo tem esse episódio Porque eu Definitivamente vou cortar muita batalha Mas Pessoal Eu só vou curar meus Pokémon aqui Mas eu já vou me despedindo de vocês Porque Eu tenho muita coisa pra gravar Eu vou viajar No final do ano E eu preciso deixar muitos vídeos prontos Não é por isso que eu tô terminando esse episódio cedo Eu acho que Se eu cortar as batalhas Ele vai ficar um pouco curto Mas É porque Eu já passei bastante tempo de vídeo E eu não quero Eu não quero Perder muito mais tempo Eu tenho que gravar mais vídeos Então É Eu vou terminar esse episódio por aqui pessoal Espero que Vocês não tenham odiado ele Deu pra falar um pouco com vocês Eu acho que pelo menos E desvendamos um mistério Da história de Galar Possivelmente Eu acho que fizemos um bom Theory Craft Ou dessa palavra Mas enfim Muito obrigado por assistirem pessoal Obrigado aos membros Eu vejo vocês no próximo vídeo E até mais